O que é a Quinta da Regaleira? Dá só uma olhada, que legal. Eu acabei de entrar. Ali onde vocês estão vendo é a bilheteria, a entrada. Eu acabei de chegar aqui à capela. Uma capela anelmanoelina que evidencia um rico programa iconológico, tendo como tema central ciclo mariano e crístico, com destaque para as cenas da anunciação e da coroação de Maria. Aqui diz também que o seu simbolismo alude à Ordem de Cristo, herdeiro da Missão Templária. A Quinta tem um acesso subterrâneo com ligação ao palácio. Ah, legal. Depois eu vou então nesse acesso subterrâneo. Amigos, esse é o Palácio da Regaleira. Residência de veraneio da família Carvalho Monteiro. Foi concebido em estilo neomanuelino. A exuberância decorativa envolveu artistas de grande mérito como Antônio Gonçalves, João Machado, José da Fonseca, Costa Mota e Rodrigo de Castro nas cantarias e Júlio da Fonseca na talha de madeira. São dois andares, a visita inclui lá dentro, a gente pode conhecer as salas e tudo mais, a decoração, só que lá dentro eu não posso filmar. Vou lá agora conhecer, até mais. Bem, de acordo com o mapa, eu estou agora aqui no Portal dos Guardiães. Uma estrutura cênica arrematada por dois torriões laterais e por um mirante central, sob o qual se dissimula uma das entradas para o Poço Iniciático. Bem, aqui em frente, vou mostrar para vocês, fica o Terraço dos Mundos Celestes e a Torre do Zigurati, que cobrem a cisterna. É mais um pouquinho aqui da Quinta da Regaleira para vocês. Bem, esse aqui é o Lago da Cascata. Olha o patinho. Bem no meio do meu caminho. Eles colocam uma espécie de um musgo na água. Parece até grama, né? Mas é água. Para valer. Podem acreditar. E aí, vamos atravessar. Patinho, sai daí. Tinha um pato no meio do caminho. No meio do caminho tinha um pato. Legal. Olha só, do lado de cá. Gente, aqui é uma gruta. E aqui eu vou ter que usar a minha lanterna. Aham, um turista precavido vale por dois. Um minuto. Aham. Dêem só uma olhada. Vamos lá, conhecer essa gruta. Nossa, não dá pra ver nada. Não tenho nem ideia de onde eu vou sair. Olá, você vem comigo. Olá. 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 Olha esse caminho, que iluminado. Sensacional. Aqui é bem frio. Onde será que nós vamos sair? Direita, esquerda. Direita, esquerda. Vamos direita. Bem pessoal, agora eu ativei aqui na minha câmera o modo de filmagem noturna. Acho que vai dar para ter uma impressão mais legal aqui das cavernas da Quinta da Regaleira. Esse pedaço aqui, como eu falei para você, já é iluminado. Mas tem um pedaço ali na frente que é bem escuro. Olha para lá o caminho. Legal que assim também dá para ver o teto dessas grutas. Vamos lá. Mais um pedaço iluminado. Estou até aqui. Uau! Olha isso, pessoal! Isso daqui é o Poço Iniciático. Uma torre invertida que se afunda cerca de 27 metros no interior da Terra, com acesso através de uma monumental escadaria em espiral. Configura-se como um espaço de sagração de conotações herméticas e alquímicas, onde se intensifica a relação entre a Terra e o Céu. Uau! Muito legal! Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Até logo! Vou mostrar para vocês a longa escadaria que eu tive que enfrentar. Na verdade, nem foi tão difícil assim. Mas olha só que legal! Toda em espiral. É isso, pessoal! Até breve! Tchau! Tchau!